Outro assunto que muita gente está interessada, os usuários do WhatsApp, né? Todo mundo aí tem o aplicativo, com certeza, no celular, boa parte das pessoas que nos acompanham agora. E esses usuários têm três meses para aceitar a nova política de publicidade, de privacidade do WhatsApp. O prazo terminaria amanhã, mas foi prorrogado depois de uma série de conversas entre o Facebook e o Ministério Público Federal. Muita gente já aceitou a nova política, apareceu ali o aviso e nem sabe direito o que aceitou, né? Outros tantos estão pensando em migrar para outros apps por conta dessas mudanças todas no WhatsApp. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Lucas Carvalho, que é repórter de Tilt, conteúdo de tecnologia aqui do UOL. Lucas, e aí, missão difícil? A gente tem pouquinho tempo, mas eu quero que você explique para o nosso público que mudanças são essas e por que tem muita gente assustada com elas, hein? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal que está aí assistindo o UOL News. Eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu conseguir. O que acontece é, o que vai mudar é a forma como empresas que usam o WhatsApp vão poder armazenar dados de usuários. O que acontece hoje é que grandes empresas, varejistas, por exemplo, recebem um volume muito grande de mensagens pelo WhatsApp e elas precisam armazenar isso em algum lugar que não é num celular comum como o que a gente usa, né? Não existe memória suficiente. Então, elas contratam empresas que fazem essa hospedagem desses dados. O Facebook, que é dono do WhatsApp, também oferece esse serviço de hospedagem e o que vai acontecer é que a empresa que quiser, ela pode compartilhar os dados do cliente do WhatsApp para o seu serviço de hospedagem no Facebook. E aí, já tem muita gente, como eu dizia aqui quando eu te chamei, pensando em migrar de aplicativo, sair do WhatsApp para outros aplicativos também. Está havendo esse movimento também, né, Lucas? Sim, o que acontece é que o WhatsApp é conhecido como um aplicativo super seguro, né? Super privado também, as mensagens são criptografadas de ponta a ponta e o Facebook não é muito bem conhecido por ser seguro ou por manter os dados dos usuários de forma segura, né? Já aconteceram vários vazamentos nos últimos anos, o Facebook já foi até multado por isso na Europa e nos Estados Unidos. Então, muita gente está, sim, procurando outros aplicativos. Um que surgiu aí recentemente e muita gente está migrando para ele é o Signal, que é um aplicativo desenvolvido por um americano chamado Moxie Marlin Spike, nome meio complicado, mas ele é grande amigo do Edward Snowden, por exemplo, que é ex-analista de segurança da NSA dos Estados Unidos e que denunciou o grande esquema de vigilância em massa do governo dos Estados Unidos alguns anos atrás. Então, é um aplicativo totalmente focado em criptografia, protegendo todos os dados dos usuários sem coletar muitos dados e sem conexão com o Facebook, o que atrai muita gente, né? Vamos supor aqui, se eu não quiser atualizar essas novas políticas, fazer parte delas, o que acontece com o meu aplicativo aqui no meu celular? Então, a princípio o que acontece é que o WhatsApp não vai bloquear o seu acesso ao aplicativo, mas ele vai começar a reduzir o acesso a algumas funções. Depois de 120 dias, se você não usar mais o WhatsApp e não tiver mais recursos, por exemplo, receber mensagens ou fazer ligações, aí sim, depois de 120 dias sem uso, a sua conta vai ser excluída. Então, basicamente, é ou você aceita o novo termo de privacidade ou você não vai poder usar a maioria dos recursos do WhatsApp. Pois é. E aí é ficar de olho se vale a pena ou não passar por essas situações, todas propostas pela nova política de privacidade do UOL. Se você ficou com alguma dúvida, com certeza, no conteúdo de tecnologia do UOL, vão sair novas reportagens aí para informar o pessoal que está passando por esse momento agora, né? De se continuar no WhatsApp ou se migra para outro aplicativo, né, Lucas? Isso, amanhã mesmo é a data final para os usuários aceitarem essa nova política de privacidade. Aliás, é a data em que começa a entrar em vigor a nova política. E em Tilt, a gente tem uma matéria especial preparada para quem acessar o site para saber exatamente o que muda, quais aplicativos você pode trocar, se você quiser. E, enfim, respondendo todas as dúvidas de quem está preocupado com a sua nova mudança no WhatsApp.